Eu assisti o jogo diante do Havaí e hoje temos um jogo de alguns das próximas. Não sei qual é o estado emocional desses jogadores, porque depois dos resultados, hoje tem tido muita dificuldade, principalmente os jogos fora e isso tem que acabar, tentar trabalhar assim mesmo com a área da capacidade. Eu acho que é muito importante e, acima de tudo, prepará-los, e, pessoalmente, para curar um grupo forte do século 15 anos. Um bom resultado, um bom resultado, um bom resultado, um bom resultado. Vamos conversar, então. Os jogos já estavam adaptados e podendo cumprir e viabilizarmos qual é a melhor situação para nós começarmos a ficar no mundo do Rio de Janeiro e do América. Vamos aguardar e ficamos no próximo de uma família. A ideia é que vai acabar diante do América de Minas, mas é lógico, com alguém da maioria de conhece os atletas, o melhor que ganhou e os auxiliados. Estou muito feliz e espero que a gente faça um bom trabalho. Vamos ter um corrido, graças a Deus, comigo nas outras instituições que eu tenho trabalhado. O nosso objetivo inicial é retirar o sube da autonomia da chama, e depois ver o que melhor podemos fazer para não dar sube. O nosso objetivo inicial é retirar o sube da autonomia da humanidade. O nosso objetivo inicial é retirar o sube da autonomia da humanidade. e depois ver o sube da autonomia da humanidade. O nosso objetivo inicial é retirar o sube da autonomia da humanidade.